A Europa no Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores Recordamos hoje uma lenda de Natal vinda de Itália. Trata-se da lenda de Befana, nome que deriva da palavra Epifania. Conta-se que Befana certa noite viu no céu uma estrela muito brilhante e, de seguida, apareceram à sua porta, conduzindo uma caravana, três homens sábios que a convidaram a juntar-se a eles. Ela recusou o convite, mas arrependeu-se. Preparou presentes para o menino recém-nascido, pegou na vassoura e partiu. Tanto procurou pelo menino Jesus que se cansou. Foi então que anjos surgiram e fizeram com que Befana voasse pelo céu montada na sua vassoura. Mesmo assim, não encontrou o bebê divino. Mas continua a procurar até hoje e, a cada ano, durante o advento, ela vai de casa em casa, onde haja uma criança, para ver se é a que procura. Na noite de 5 de janeiro, para as crianças mal comportadas, a Befana leva carvão. Nunca leva apenas carvão, porque ninguém é sempre bem comportado, nem sempre mal comportado. Por isso, ela leva carvão sob a forma de um doce de caramelo e presentes. O Europe Direto Açores deseja a todos um Feliz Natal. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Música 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 Legenda Adriana Zanotto